E o Edson Funky O DJ tá muito louco e o bagulho tá interessante Fudeu! Vai empurrar das Putiane Fudeu! Vai empurrar das Putiane Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar das Putiane Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar das Putiane Já quer pique de maldade tu vai ter que aturar Falar muita ousadia e geral com o dedo pro ar Já tá esquematizado e tá faltando uma gojinha Chama a Putiane pra animar a pecinha Chama a Putiane pra animar a pecinha O DJ já deu o papo e convocou todas as novinha O DN deu o papo e convocou todas as novinha Chama a Putiane pra animar a pecinha Chama a Putiane pra animar a pecinha O DJ tá muito louco e o bagulho tá interessante Fudeu! Vai empurrar das Putiane Fudeu! Vai empurrar das Putiane Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar das Putiane Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar das Putiane Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh